Começamos o vídeo com a partida entre a Argentina e a Croácia nas semifinais da Copa do Mundo. Os hermanos chegaram sem saber o que era ser eliminado numa semi de Mundial. Em quatro disputas, os argentinos tinham chegado quatro vezes à final. Já a Croácia chegou após uma surpreendente vitória nos pênaltis contra o Brasil. Scaloni colocou em campo essa equipe titular, com o Messi comandando o ataque argentino. Já a Croácia foi com a mesma escalação das últimas partidas com o capitão Luka Modric de titular. Nos primeiros 15 minutos, o jogo foi muito equilibrado, com os dois sem querer arriscar nada. Os croatas tiveram 65% de posse de bola, uma finalização e uma cabeçada de Lovren sem perigo. A Argentina não tinha finalizado. Aos 30 minutos, seguia 0x0. Só que a Argentina aumentou a pressão para não dar conforto à Croácia e diminuiu a posse. Assustou em um chute longo de Enzo Fernandes. Até que aos 34, bola longa para Julian Alvarez, que se meteu entre os dois zagueiros e entrou na área livre. Livakovic esticou a perna direita e o derrubou. Pênalti para a Argentina. Messi bateu no alto e inaugurou o placar. 1x0 para os hermanos. Aos 39 minutos, bola levantada pela Croácia. A zaga da Argentina tira facilmente. Messi dá sequência à jogada e Alvarez tem campo aberto para arrancar. Dentro da área, acabou dando sorte, tabelando com os dois croatas e tocou na saída do goleiro Livakovic. 2x0 para a Argentina ao fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, nada mudou. Aos 24 minutos, jogada antológica da Argentina. Messi pegou a bola no meio campo, pela direita, e só foi parar dentro da pequena área. Assistência incrível para Julian Alvarez dar números finais ao jogo. 3x0 para a Argentina e passagem carimbada para a final da Copa do Mundo de 2022. Tá afim de fazer aquela fezinha enquanto assiste a Copa do Mundo? Na 1xbet, usando o cupom DNAFutebol, você recebe 100% de bônus. Clique no primeiro link da descrição e cadastre-se usando o nosso cupom. E aí, na sua opinião, a Argentina vai ganhar a Copa? Ou o vencedor de França e Marrocos vai ficar com o troféu? Conta aí pra gente nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no DNAFutebol. Valeu e até a próxima!